Eu vim dizer pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali Eu vim dizer pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali Vai com Deus, vai na fé, eu sei que o tempo faz Você entrar na guerra e lutar com Satanás Este mundo está cheio de pobres e perdidos Que estão na guerra bem longe Jesus Cristo hoje preso no mundão Morto atrás das grades A sua mãe chorando já pensando na maldade Pois o filho que se foi, será que vai voltar? Viva ali do lado ou no caixão pra enterrar? A escolha é só sua, morto atrás das grades Ou junto da família e bem longe da maldade Pois o mundo te oferece tudo que tu pensar Pense meu parceiro, onde é que vai parar? Se tá preso no mundão, louco, cheio de maldade Digo meu parça que Jesus Cristo é a verdade Se o mundo te prendeu, hoje eu venho te mostrar As coisas deste mundo nunca vai te ajudar Eu vim dizer, pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali Eu vim dizer, pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali Felicidade não vi, amor não senti Será que vale viver neste mundo assim? Droga, decepção, morte de irmão Hoje eu venho falar do verdadeiro cristão Que morreu por você, sofreu por você Que hoje tá no mundão, se perguntando porquê Tanta morte no mundo e tanta maldade Será que o tempo chegou de encarar a verdade? Se você pensa, irmão, que isso vai te salvar Abra o olho, né, Jão? A morte vai te matar É só um baseado que invade a mente Em seguida o pó que te pega e te prende Ela quer te matar, mas eu venho falar Pense bem, meu irmão, onde pode parar? Se você tá feliz, isso passa, parceiro Mas eu venho mostrar algo bem verdadeiro Ele é o caminho, a verdade e a vida Que veio no passado pra mudar sua vida E te dar uma chance de poder ser feliz Te mostrar o caminho pra tu ver o juiz Ele é a verdade, o caminho e a vida Jesus Cristo te ama, é a sua saída Ele é a verdade, o caminho e a vida Jesus Cristo te ama, é a sua saída E eu vim dizer pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali E eu vim dizer pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali E eu vim dizer pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali E eu vim dizer pra tu ouvir Não quero ver você, parceiro morto ali E eu vim dizer pra tu ouvir